Pessoal, não percam, essa semana nós vamos bater um papo com a Mariana do Estúdio Malvis, de performance funcional, que é muito interessante e importante. Não percam. Olá, pessoal, como eu havia dito, então, estou com a Mariana aqui do Estúdio Malvis e ela vai nos falar quando começou essa história desse estúdio, que trata de performance funcional. Mariana, primeiramente, muito obrigado por você ter vindo aí para a gente bater um papo. Obrigada a você. Quem é Mariana? Então, eu sou a Mariana Alvis, eu sou formada em Educação Física, sou especialista em movimento humano, sou professora de Pilates e estudante de Neurociências do Movimento. Mariana, como você começou essa história de estúdio em sua vida e até que você chegou agora aí? Na verdade, é assim, eu sou formada desde 2008, eu trabalho na área da Educação Física desde 2007. E o Malvis, na verdade, foi uma construção que se concretizou na pandemia. Apesar desse momento caótico que foi a pandemia, de certa forma, para mim, foi um momento de impulsão ali, na verdade. Então, de 2007 até 2020, no início da pandemia, que o Malvis foi concretizado, na verdade. Na verdade, o Malvis é uma construção. Então, eu me formei em 2008, trabalho na área desde 2007, porém, sempre reproduzindo treinos, nunca trabalhando com a minha personalidade, na verdade. Então, eu sempre reproduzia treinos, trabalhei em vários locais bacanas, que me impulsionaram, na verdade, a estar e continuar onde eu estou agora. Mas, na pandemia, eu me vi ali desempregada, não só eu, como a maioria das pessoas aí da área da saúde, da área da Educação Física, na verdade, a gente ficou desempregado, né? Então, a gente não tinha para onde correr. E me vi em casa, as contas chegando, e aí comecei a desenvolver uma Síndrome do Pânico. Nessa Síndrome do Pânico, eu tinha uma amiga que precisava treinar, e a gente se juntou ali para treinar. Então, eu passava treino para ela, essa minha amiga, ela é uma atleta, né? E ela me passava treino de Muay Thai, e a gente ali na minha garagem começou a treinar no intuito de melhorar esse meu quadro de Síndrome do Pânico. Por quê? Porque eu sempre fui uma mulher muito ativa, sempre trabalhei bastante, eu sou provedora da minha casa. Então, a pandemia foi um momento muito caótico, onde eu me vi ali desesperada mesmo, porque as contas estavam chegando, a reserva que eu tinha já estava acabando, e eu me vi ali numa situação de desespero mesmo, né? Não só eu, como a maioria das pessoas, porque a gente não sabia de fato onde ia parar, onde ia chegar tudo isso, né? E a gente começou a treinar na minha garagem, e as pessoas começaram a passar, e começaram a ver a gente treinando, né? E aí, eu moro numa rua movimentada aqui de Avaré, na rua Mato Grosso, e as pessoas começaram a passar, começaram a perguntar, começaram a ter interesse, e eu comecei a abrir para uma ou outra pessoa, né? Atendendo de forma restrita, de forma escondida, mas sem intenção nenhuma de empreender, na verdade, né? Porque eu não tinha nenhuma estrutura, era na garagem da minha casa, e aí as coisas foram acontecendo, não foi nada planejado, então assim, o meu contato com o empreendedorismo, o primeiro contato, na verdade, não teve um planejamento, foi na urgência, então eu não tive tempo para pensar, na verdade, o que iria dar certo ou não, foi o que aconteceu. E aí eu comecei a treinar as pessoas, os amigos mais próximos começaram a pedir o treino, e eu não tinha estrutura nenhuma, assim, era uma estrutura bem singela mesmo, na verdade, eu tinha pouca coisa, algumas coisas emprestadas, e aí fui desenvolvendo ali o meu conhecimento, tinha muita força de vontade, né, que eu sempre tive coragem, e ali foi nascendo, na verdade, né? Hoje não, hoje eu tenho planejamento, hoje eu tenho as minhas metas, hoje o Malvis, ele é uma pessoa jurídica, não é mais uma pessoa física, mas, de início, começou numa ajuda ali, entre duas amigas, né, que uma começou a treinar a outra, e as pessoas começaram a conhecer, porque eu sempre fui muito reservada na questão de internet, na parte do meu trabalho, principalmente. Eu acho que a minha geração ainda não é aquela geração que consegue abrir uma câmera e sair falando, então, para mim, é bem difícil. Você não é blogueira? Não, eu não sou, eu morro de vergonha, inclusive, agora, nesse momento, eu estou com vergonha, e é algo que eu ainda estou trabalhando, e que estou buscando uma melhora, porque a gente tem que acompanhar as tendências do que está acontecendo. Mas essa minha amiga, ela é uma atleta, é bem importante, o nome dela é Claudinha Pereira, e ela tinha uma quantidade legal de seguidores, e ela começou a falar, Mariana, por que você não começa a postar umas coisas, né? A sua ideia, a forma como você pensa sobre o treinamento físico, né? Esse conceito que você acredita, os seus pensamentos, e eu tinha muita resistência mesmo, acho que a palavra é essa, eu tinha resistência de aparecer assim, né? Por conta da bagagem de ser assim, sempre reproduzindo treinos, eu não tinha tanta confiança em mim, né? Mas eu sempre tive uma vontade de colocar a minha personalidade nos treinos, no que eu acredito, de fato. Como eu falei, eu trabalhei em muitos lugares muito legais, pessoas muito boas, graças a Deus, no meu caminho, eu sempre conheci pessoas que me impulsionaram a isso, né? Mas não tinha, de fato, a minha identidade, não concordasse com o que estava acontecendo. Mas eu tenho, todo mundo tem, né? Sua personalidade. Sim, lógico. E eu não conseguia aquilo, e isso, de certa forma, mexia muito comigo. E pelo fato de eu ser provedora da minha casa, eu não tinha coragem de começar a empreender. Por exemplo, de sair do emprego fixo, né? Da CLT e começar a empreender do nada. É o que acontece com a maioria das pessoas, né? É, porque é difícil mesmo, né? Porque eu começo a empreender ali sem estrutura nenhuma, Wagner. E os boletos continuam vencendo. É, e a vida não para para a gente empreender. Olha, agora esse mês eu não vou pagar nada porque eu estou empreendendo e estou começando. Então, a vida não, de fato, ela não para. E não parou. Então, de certa forma, apesar desse momento caótico, triste da pandemia, para mim, pessoalmente, foi um momento ali de impulsão mesmo, né? Porque se não fosse a pandemia, eu não teria coragem nunca, né? De tentar algo sozinha, sem ter essa segurança que o emprego fixo te proporciona. Então, foi nesse sentido mesmo. Foi mais no desespero e foi algo que foi acontecendo do que algo planejado. Então, eu começo lá na minha garagem, eu não tinha recursos nenhum, não tinha conexões também, pouquíssimas, mas eu tinha muita vontade de que desse certo. Então, eu vendi as coisas da minha sala. Eu vendo os meus móveis mesmo, da minha sala. Vendi meu sofá, eu tinha um móvel bom, né? Vendi o móvel, investi numa estrutura... Para comprar equipamento. Em equipamentos, né? Para quem não conhece a técnica do funcional, inicialmente, a gente não precisa de tanto material, a gente precisa de um investimento no conhecimento, né? Através de cursos, de formações, que eu já tinha uma bagagem, né? Então, eu não tive que investir tanto. E aí, vendi a minha sala mesmo, real. Fiquei sem sala e investi numa estrutura de treinamento funcional na minha garagem. Uma garagem pequena, assim, de 24 metros quadrados. Então, um lugar pequeno, sem estrutura, assim, nenhuma. E aí, eu começo. E as pessoas começaram a aderir. Então, até esse momento, eu não tinha essa segurança de acreditar em mim. Porque sempre reproduzindo, eu não tinha ainda essa experiência de como seria me posicionar em relação, por exemplo, aos processos. Processos de emagrecimento, enfim. Dezenas de processos que envolvem aí a procura de um personal, de um treinador. E aí, foi surgindo. Montei essa estrutura de treinamento funcional. Estava tudo fechado. Eu atendia de forma escondida na minha casa. Com todas as regras de segurança, né? É, naquele momento, sim. Porque, de fato, a gente não sabia o que estava acontecendo. Era único também, né? Atendimento individual. Comecei a atender um e uma. E atendi um amigo, o marido da amiga. Só que as pessoas começaram a gostar, né? E a internet também foi me ajudando para que outras pessoas conhecessem a Mariana. Não a Mariana funcionária de tal lugar. Não a Mariana funcionária de outro lugar. De fato, a minha identidade, né? A forma como eu vejo e como eu vendo o meu produto. E aí, as pessoas começaram a atravessar a cidade para treinar comigo, num lugar que não tinha uma estrutura, assim, bacana. Tinha uma estrutura, mas não era a melhor naquele momento, né? Mas era o que eu tinha. Então, eu tinha muita disposição, conhecimento e comecei. Aí, eu sempre gostei muito do Pilates. Eu sempre acreditei também no método do Pilates. Apesar dele não ser o meu carro-chefe hoje. Mas eu acredito muito no Pilates. Então, eu tenho muita influência do Pilates nas minhas aulas. Porque, de fato, eu acredito. Porque eu acho que isso é muito importante. E eu queria muito do Pilates. Só que, naquele momento, eu não tinha condições. Não tinha mesmo. E, assim, as coisas foram acontecendo de uma forma muito... Eu falo que foi Deus, assim, que o universo conspirou para que desse certo. Então, eu fiz uma planilha e vi qual o valor que eu poderia gastar, né? Num financiamento que não me comprometesse. Que se nada desse certo, eu conseguisse honrar esse compromisso, né? Eu sempre fui uma pessoa muito correta, assim, em relação às minhas finanças, né? Eu acho que, por ser provedora da minha casa, enfim. Eu fiz uma conta e deu tanto, tal valor. Era o valor que eu poderia investir ali naquele momento. E, olhando o Instagram, eu vejo lá uma propaganda. Adquira seu estúdio completo por tanto por mês. E era exatamente o valor que eu poderia gastar. Se nada desse certo, eu ia conseguir pagar. Porque eu ainda tinha um outro emprego. Sim. Só que esse outro emprego não supria a demanda da minha casa. Então, não daria. E aí, eu comprei pelo telefone. Nem sabia que podia comprar. Nunca tinha financiado nada. Nem sabia, sabe? Quando você nem imagina. E as coisas foram acontecendo. E aí, eu comprei esse estúdio de Pilates. A sala da minha casa aqui estava vazia, porque eu vendia os móveis para investir no funcional. Se transformou num estúdio de Pilates. Aí, por um ano e meio, eu fiquei atendendo Pilates e funcional na minha casa. Então, por um ano e meio, a minha casa, ela era meu ambiente de trabalho. E o ambiente da minha família mesmo. Então, por exemplo, os alunos que queriam usar o banheiro, passavam no meio da minha casa para poder usar o banheiro. E aí, chegou um momento que ficou insustentável. Eu achava também que eu merecia algo maior. Que os meus alunos mereciam algo mais adequado. Algo que tivesse um conforto maior. Que tivesse uma cara mais de ambiente de treinamento. E aí, foi onde eu consegui alugar a sala que eu estou agora. Que também faz um ano e meio. E daí, começou a Malvis. O Malvis, ele já começou lá na garagem. Só que ele chamava M.Alvis. Só que todo mundo sempre me chamou de M.Alvis. Então, lá em casa, todo mundo é Malvis. O meu irmão é o Alvis. O meu filho é o Alvis. Porque sempre tem nome duplicado. Então, em cursos, quando vai fazer alguma coisa, sempre tem duas Marianas. Então, eu sempre fui amar a Alvis. E aí, ficou Malvis. Juntei o meu Mad de Mariana com o Alvis, que é o meu sobrenome. E se transformou no Malvis. Mas, inicialmente, era M.Alvis. Quando a gente estava na garagem. E agora, faz um ano e meio que eu estou lá nessa sala. No próximo bloco, nós continuaremos falando com a Mariana, falando do próximo momento dela. Música 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 Música